A gente estava comentando aqui com o Barauna, e eu acho que o João vai ratificar. Esse time que está jogando agora, uma fase diferente do que passou no ano passado e o início do ano, parece muito com o estado de espírito que nós tínhamos quando a gente levantou o título. Eles estão confiantes, sem soberba, na humildade, sem respeitar time nenhum, lá fora e aqui. É como o Rogério Senna falou, tem que ter foco e saber que pode ganhar de qualquer um. É isso que tem que ser no futebol. Você não pode ter medo de jogar, ah, porque a camisa, isso aí não existe no futebol. O que existe é jogar futebol com personalidade e sabendo que tem qualidade para chegar. Agora, para chegar ao título é mais complexo, principalmente de pontos corridos. Até nisso, João, esse time está parecido com o nosso que trouxe a segunda estrela. Porque na véspera do jogo, lá teve uma amenda redonda e a imprensa do Brasil todo dizia que o Bahia só tinha 10% de chances de ser campeão brasileiro. Eu assisti a amenda redonda na TV Guaíba, se eu não me engano. Eu assisti, aquilo foi um dope de miserável, vocês vão ver amanhã. E parece que eu não estava sozinho naquele jogo, não. Você não estava, não. Tinha os três ali. Eu tinha os três. E a água foi água. Ronaldo, Gurilão e Gurilinho. E a diferença é o que acontece. O que aconteceu? Eles não acreditam. Não, não pode. Porque o Inter nunca perdeu um título no Beira-Rio. Mas a gente foi lá e pau neles. E logo depois pau de novo. E se incomoda. E esse time do Bahia está incomodando. Sim, porque está jogando o melhor futebol hoje no Campeonato Brasileiro. Não é... Ah, porque não pode. Pode sim. É aquilo que a gente fala aqui sempre. Não pode ter medo. Camisa não ganha jogo. Nome não ganha jogo. Ah, no papel, o Cruzeiro está contratando não sei quem, não sei quem. No papel, tudo lindo. Quero ver no campo. Tem que produzir. Quando veste a camisa, né? Agora está incomodando porque o Bahia está dando pau em todo mundo. Se fosse Campeonato Carioca, o Bahia já era campeão, né? Porque deu pau nos três e perdeu para o Flamengo porque uma bola parada. Você imitou. Agora é o Maracajá. O Maracajá corria no Bahia em 78. Não é ele, não. Não é ele, não. Não é ele, não. O Bahia foi campeão Carioca. O Bahia foi campeão Paulista porque bateu em todos. Eu acho que o Bahia fez um jogo que tem que fazer. O Bahia tem que ganhar. Campeonato Brasileiro, você não pode ficar muito preocupado em jogar bem, não. Se puder jogar bem e ganhar, perfeito. O importante é fazer três pontos, que é um campeonato ponto corrido. O Bahia está num clima legal, como o Ronaldo falou. Está com a energia boa. Os jogadores. Eu só acho que a gente precisa encorpar mais esse time para a gente aproveitar a janela. O Bahia, você vê que o Bahia fez gol em todos os times no Campeonato Brasileiro. O Bahia fez gol em todos os times, não é verdade? E o que tinha de carência no ano passado, que era o sistema defensivo e bola aérea, o Rogério conseguiu arrumar. E melhor ainda, ele recuperou um jogador que estava execrado pelo torcedor e pela imprensa. Canu. Que era o Canu. E deu firmeza e deu responsabilidade também. Com a entrada do Gabriel Xavier também, o Canu cresceu. Ele mudou justamente, justamente. Porque o Gabriel, junto com o Canu, eles casam porque conversam muito. Encaixou, é. Encaixa. É isso, quando o João jogava com o Claudinho era uma coisa. Quando ele jogava com o Pereira era outra. Porque não que ele jogasse mal ou não. Caracete, isso é diferente. É diferente, o João bem sabe disso. Então, eu sempre falava para o pessoal, ele cresceu em produção por causa do posicionamento do Xavier. E isso foi muito importante. O Rogério resgatou dois atletas dentro do grupo que estavam marginalizados. E que vinha de duas partidas, mais ou menos. Justamente. Meia boca, com falhas. O Gabriel, ontem fez uma partida. Voltou a ser seguro. O Verrete não conseguiu achar nada. Ontem fez uma partida muito segura. E a própria imprensa, João. O Carioca admite que o Bahia tem um time melhor do que o Vasco. Todos os comentários que eu ouvi e que eu li. Nós sabíamos que o Bahia... Nós sabíamos. Nós também sabíamos. E uma coisa, Ronaldo, defensiva, é que os dois laterais do Bahia são rápidos. Isso. Esses dois laterais são rápidos também. Eles fazem coberturas. E eu acho que... O Cauli melhorou. O Arias estava jogando um bolão, né? Foi para a sua seleção. Gilberto entrou. Está aí ressurgindo bem. Melhorou bem. Jogou bem ontem. Isso é resultado de um conjunto que está dando certo. Na coletiva de ontem, o Rogério Senni deu aí uma fala muito interessante quando ele comenta o objetivo do Bahia na temporada. Cara, eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer alegria para o torcedor momentaneamente. O torcedor tem que sonhar com tudo que ele quiser. É de direito. E ainda mais do baiano, que tem a crença, a fé. Se você me perguntasse isso, que alguém tem condições de competir a longo prazo com o Palmeiras, com o Flamengo, com o Atlético, eu diria para você que é difícil. Quando foi feita a montagem dessa equipe, o objetivo, o Grupo City para conosco, acho que foi, claro, uma entrevista com o Fred que nós tivemos lá na Inglaterra. É não passar mais pelo que aquilo que nós passamos no ano passado, que é terrível para qualquer um desgastante. Não quero. Não quero. Foi o único jogo da minha vida em 30 e poucos anos que eu joguei numa chance de cair. E não quero mais passar por isso. Então, assim, o objetivo é fazer, a curto prazo, fazer com que o Bahia esteja bem no cenário nacional e que tenha um calendário internacional todos os anos. Esse é o maior objetivo do clube. Ele é muito bacana, as entrevistas do Sene. Ele fala algo que a gente comenta aqui todos os dias. Principalmente a gente que vive a realidade do futebol baiano há décadas. Não era um cenário palpável você pensar no Bahia, competir com o Palmeiras, um Flamengo, um Atlético Mineiro, brigando por ponta de cima da tabela. Nossa realidade era lutar contra o rebaixamento. E quando vem o projeto do City, ó, gente, vamos ter calma, é uma coisa a longo prazo, não vai ser, assim, da noite pro dia. E aí o torcedor passa a sonhar. Eu ainda sou bem pé no chão quando se fala em título, né? Eu acho que se o Bahia brigar aí por uma pré-libertadores, por uma libertadores, já tá fantástico. Mas claro que o torcedor tem direito de sonhar e tudo pode acontecer. Eu digo assim, repito, se mantiver essa passada, tudo realmente pode acontecer. O primeiro lugar tem falas fantásticas, João. Primeiro, ele diz que é um jogo de cada vez. E é um jogo de cada vez. Você não ganha o 38º, você não ganha o 13º, que é domingo. Então ele tá certo. Segundo, os bastidores do último jogo, tem uma fala dele fantástica, João. Não se acostumem a perder. Perder, isso aí. Eu mesmo. Não se acostumem a perder. Não é normal. Pra gente, não é normal. A gente vai entrar sempre pra ganhar os três pontos. Isso já cria no jogador um ânimo diferente. Fala de quem é vitorioso, quem tá acostumado a ganhar. E aí ele vem ontem na coletiva e traz outras falas, além dessas outras, que ele ratifica isso. O foco. Ele aí começa a criar o que João falou, o que o Ronaldo falou e o que o João ratificou. O espírito de 88, onde um olhava pra cara do outro e acreditava que o outro ia fazer, que o outro era capaz. Vocês entraram nesse campeonato como favoritos pra título? Claro que não. Então, né? E outra coisa, nas semifinais, João, a gente saia atrás, tomamos um gol contra o esporte e empatamos. Tomamos o gol contra o Fluminense aqui, viramos. Tomamos o gol contra o Inter e viramos. A gente não tinha medo de jogar, a gente não se afobava. É o que tá acontecendo com esse time. Eles tão jogando com personalidade, eles tão jogando com confiança. E até porque aquilo que a gente batia lá atrás, no início. Tem que repetir o time pra dar confiança. A sequência de jogos dá tranquilidade ao cara, quando ele termina um jogo desse, ele vai pra casa, que ele dorme, ele fala assim, pô, eu sou titular do Bahia. Ontem eu até achei que ele ia poupar alguém, não poupou. Ele tá poupando na troca. Você vê que agora já não tá saindo o Caio. Tá saindo o Jean. Porque vinha de 15 jogos sem ser trocado. Os últimos três, ele já tirou o Jean nos três jogos. Os últimos três jogos.